Fala galera, foi meu escutinho que eu falo dentro dessa vez por um vídeo de vocês muito divertido de Dragon Block Super Essa série que vocês dão pra caramba, então já vou deixando aí o seu beijo no like, aproveitando, seguindo no Twitter e no Instagram Que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí na tela agora, então só vou sair lá e me seguir que é muito importante tá gente E olha só, eles também vão estar na descrição do vídeo, então se você não quiser seguir agora, vai seguir depois que você assistir o vídeo E gente, olha só, estamos aqui hoje no Dragon Block Super pra fazer algumas coisas muito legais que, no caso você não tenha visto o último episódio Aconteceu uma coisa legal barra triste, porque é o seguinte, pra quem não viu, olha a minha cabeça Pra começar, olha só, eu tenho uma argola agora, aí você pergunta, mas por que você tem uma argola, Nitro? Porque no último episódio a gente acabou morrendo, é, 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 isso aconteceu gente, e aí eu acabei aparecendo aqui Aí você pergunta, ah Nitro, você lutou contra o Vegeta e o Nappa, né, porque eu vi no seu canal Então, meio que eu acabei morrendo já pro primeiro, eu morri pro Nappa Eu morri pro Nappa Você já viu a minha situação, como tá complicada, né gente? Mas é o seguinte, aí eu lembrei de uma coisa, eu morri Mas a gente pode tentar absorver só as coisas boas disso aí, entendeu? Que é o seguinte, o Goku, no desenho, quem assistiu Dragon Ball Z sabe que o Goku, pra enfrentar o Vegeta e o Nappa Ele, primeiramente, tinha duas coisas, ele tava, ele tinha treinado bastante e também ele tinha o Kaioken E essa é a coisa que eu quero colocar hoje, gente, é a coisa que eu quero ter hoje, que no caso é o Kaioken, gente É, vai ser complicado, vai ser um pouquinho complicado Mas, é o seguinte Aí você pergunta, Nitro, ó, eu nunca assisti Dragon Ball Z Não, eu nunca assisti Dragon Ball Z Então, meu amigo, eu vou te responder como você tem que fazer pra você conseguir o Kaioken, né? É uma coisa meio simples, só que demorada A gente precisa encontrar o Sr. Kaioken, sim Ele é tipo, então, tem que ir naquela estrada ali Aí você fala, nossa, Nitro, mas essa estrada, ela parece ser mó curta Então, gente, ela é meio que uma estrada extremamente longa É sério, ela deve ser, tipo, coisa de 3 mil blocos pra frente 10 mil, eu não tenho certeza A gente vai ter que tentar Vai ter que tentar andar muito pra chegar nesse negócio E tem bastante coisa aqui, ó Esse daqui é o Sr. Emadaiô, que é o senhor que revive as pessoas, tá ligado? Tipo, decide se você é uma pessoa boa, você vai reviver ou você vai morrer, tá ligado? Essas coisas Então, ele é um cara supremo Mas, o Goku é bem mais forte que ele, né? Mas tudo bem Olha só, vamos para frente, Emadaiô Eu não tenho tempo para falar com você Nada disso, temos só tempo para tentar E encontrar o Sr. Kaiô Só que, gente, é complicado É muito complicado Inclusive, eu não encontrei o Tiff até agora Eu tô procurando ele até agora e ele não tá por aqui A gente vai ter que atuar sem ele É, vai fazer o quê? Tá, vamos, vamos Vamos andando por aqui E, sei lá, tá ligado? Eu vim falar que era muito longe Tomara que o pessoal esteja tudo enganado Que isso aqui seja só uma brincadeira Uma piadinha de 1º de Abril Porque, no dia que eu tô gravando esse vídeo É 1º de Abril Mas, eu acho que pra vocês já deve ser, tipo, dia 2, dia 3 Eu não tenho certeza Tudo bem, mas a gente tá correndo por aqui E, no caso, a gente... Estou com um pouquinho de medo Porque... Eu não sei, gente Eu, tipo, eu não sei se a minha comida vai abaixar aqui no céu Porque eu não tenho nem certeza se no céu abaixa ou não a comida Ó, vocês podem até ver por aqui, ó Que tá normal o dificulte Então, eu acho que no céu não deve abaixar, né? Pelo visto Agora que eu lembrei de uma coisa Se eu clicar R, eu fico mais rápido, né? 1, 2, 3 e... É, olha só Se a coordenada é, tipo, 3 mil pra frente Ou 10 mil Pô, tá só 9 mil e 900 blocos, gente Ah, isso daí é coisa paz Isso daí qualquer idiota consegue Ah, tá doido Isso daí eu consigo, ó Aqui, ó Na palma da mão, gente Consigo aqui, ó Facinho esse negócio E agora que eu percebi uma coisa Aqui a gente não tem item A gente perdeu os nossos itens aqui É mesmo? Tipo assim Eu já tinha notado isso, só que Sei lá Será que na hora que a gente nascer? Ah, não, pera Na hora que a gente vai ter, sim Porque eu lembro que Eu morri uma hora e renasci E aí Meio que eu já tava com meus itens já Então, olha só Eu não tenho certeza Se os TP que eu tenho aqui É o suficiente pra me comprar o Kailo Ken Porque vai que o Kailo Ken, tipo, é 500 Que nem o Kamehameha Isso não é um problema Calma aí, gente Nossa Agora que eu vi uma coisa Aqui no meu inventário tá esse verdinho aqui E esse negócio verde aqui Que é tipo um Ki verde Ele meio que Simboliza que agora eu sou um lendário Super Saiyajin Mas Mas eu não tenho Eu nem consigo virar Super Saiyajin, ó Eu tô apertando o G, gente O G que faz era Super Saiyajin Eu não consigo Eu não tô entendendo Calma, eu acho que Que, sei lá Deve ser algum bug Ou será que eu vou virar o lendário Super Saiyajin mais pra frente Ah, eu não sei Ô, meu sonho era fazer isso Mas tudo bem Olha só Eu tenho 340 TP E eu até queria aumentar algumas skills minhas aqui agora Mas Eu vou aumentar depois Porque se eu aumentar agora Eu tenho certeza que não vai dar nada, nada, nada Pra conseguir Nem o Kailo Ken Não consegui nem o Jump Não consegui nada pra me comprar Pra me derrotar o Vegeta e o Nappa Então É melhor a gente fazer o seguinte Esse caminho aqui Ele é tão longo Mas é tão longo Vocês não estão ligados É tipo uns 2, 3 mil blocos pra frente Então a gente tem que fazer o seguinte A gente vai Andando E se tiver alguma coisa no caminho Que seja interessante Eu mostro aqui pra vocês Então Eu vou pra lá Vou correr que nem louco Aqui, ó Já volto então Ó, gente Acabei de encontrar aqui Uma coisa muito interessante Que vocês vão ver Vocês vão falar Meu Deus do céu Isso aí é interessante No caminho da serpente Acho que ninguém sabia disso Mas tem um fim Olha só Finalmente eu encontrei o fim Tava na hora Pelo menos eu acho que é o fim, né Porque tem uma construção ali Eu espero que aquilo seja O planeta do Sr. Kaiô Apesar que não é redondo Que nem no desenho Mas espero que seja isso Certo, olha só Ai Eu quase caí pra baixo Pelo amor de Deus Aqui ele quebra Calma aí Pera um segundo Pera um segundo Calma aí Ó Que que É o Não, você tá zoando com a minha cara Não, você tá brincando Ô, Tiff Você tá aí Amigo, tudo bom? Tudo bom, Tiff? Ô, Tiff Como é que você chegou aqui? Eu achei que você tinha derrotado O Super O Napa e o Vegeta O que você tá fazendo aqui? Eu morri pra eles Não, eu vim pra cá Eu morri, acabei morrendo Calma aí, calma aí Agora que eu pensei Se você tava aí o tempo todo Por que você não falou pra mim E eu dava TV pra você? Ué, eu não sabia que você tava vindo pra cá Se me mandasse um Zipzop pra mim Eu falava assim Ó, tô aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá, eu acho que é até melhor Porque eu acho que eu não conseguiria Pular daqui até aqui, né Porque, pra começar Ó o meu peso O meu peso é três vezes maior que o Tiff É, realmente Aí já começou complicado já O meu peso pena, né? Eu tenho que colocar uma moeda Eu tirei a moeda do meu bolso E consegui voar O Tiff tirou a moeda do bolso dele E começou a flutuar Ele Aí você coloca de volta Pum Aí desceu de volta Entendi, Tiff Aí desceu Entendeu? É uma banheira de suco de uva, Tiff? Esse negócio aqui? É, é isso mesmo Oxi O que que eu Tiff Aquele ali Aquele ali É o senhor caiu, Tiff? Meu padrasto Calma, calma Calma aí, Caminho O senhor caiu É o seu padrasto Entendi Tá, tá Eu não vou nem mais estranhar Porque já é tão estranho Esse negócio tá Que eu já não vou estranhar mais nada Tá, olha só Esse daqui O senhor caiu É, ô Tiff Falando nisso É, você conseguiu derrotar Pelo menos o Napa? Tá, não Não, você tá brincando com a minha cara Você não conseguiu derrotar nenhum Napa? Não, é veio dois contra um E olha que atualmente você tá mais forte que eu, hein, Tiff Ó, meu Deus do céu Ah, mas, Tiff É o Napa, né? Ele deu uma Napa em mim e já era Deu uma napada na sua cara aqui E você já perdeu um na hora, hein? Entendi, Tiff Entendi, faz sentido Olha só É, olha só, olha aqui O senhor caiu Ele tá aqui Olha só E eu vim até ele Eu não vim aqui pra não fazer nada, né, Tiff Eu vim aqui Até ele Pra gente pegar O Kaioken Você conhece, Tiff, o Kaioken? Quem? Ai, meu Deus do céu Levei com essa piada já Não, meu amigo O Kaioken Você sabe o Super Saiyajin, né? Ah, não sei Conhece, né? O famoso Super Saiyajin Ah, você vai pegar o Kaioken? Não, não Não é isso O Kaioken Ele é tipo O Super Saiyajin Só que eu acho que ele é um pouquinho mais fraco Mas acho que dá pra deixar até mais forte Porque ele multiplica o nosso poder atual Ou seja, se eu, tipo Eu usar o Kaioken 10 Aí vai multiplicar 10 vezes nosso poder Olha isso Mas você começa com o Kaioken qual? Não, o Kaioken 1, né, Tiff Aí a gente vai aumentando, aumentando, aumentando E a gente vai ficar mais poderoso que o Batman Mais poderoso que tudo Você não tem noção disso E a gente tá aqui Vai ficar mais poderoso que o Batman? Sim, sim Inclusive a gente podia até treinar por aqui, Tiff Por quê? Porque você tá percebendo que aqui é um lugar meio pesado, né? Não é... Não é que... Ó aqui, ó É bem nitro mesmo Sim, sim Olha, eu tô pesado aqui Mais pesado que eu já sou já Isso daí é quase impossível Mas isso aconteceu Tá vendo? E você, Tiff? Como é que você tá andando por aqui? Na verdade eu não tô andando, né? Eu tô nadando aqui, né? Você não consegue sair daí, não? Não, eu consigo Mas eu não quero Tá, tô de férias Tinha mais folga Como assim, Tiff? Você não vai vir lutar comigo, não? Eu não Eu vou ficar aqui Banho de suco de uva Eu tenho umas frutinhas Daqui a pouco chega uma... 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 Uma cremosa pra... Pra vir dar uva na minha boca Aí, ó É... Quer vida melhor que essa? Mas, Tiff, a gente precisa completar Você não quer virar um... Um super... Saiyajin lendário Você não quer virar um... Super Saiyajin 3 Super Saiyajin 4 Um boom Você não quer virar um poderoso demais? Você quer que eu responda mesmo? Eu quero, né? Óbvio Ah, olha Pra que ficar discutindo com os outros? Ficar batendo nos outros? Vamos ficar aqui, ó Entra aí na água Vai, entra aí Vai Não, realmente é gostoso mesmo Mas, Tiff É melhor a gente salvar a Terra Do que ficar aqui parado Que nem dois tontos Entendeu? Então, tá bom Vai Manda uma imagem pra ela Uma imagem aí pra mim Que eu vou salvar ela Uma imagem da Terra Ai, meu Deus do céu Eu não acredito que você fez essa piada Tiff Essa piada é horrível Eu vou aqui falar com o senhor Que eu ganho mais Ó, primeiramente Ele tem um Olha, ele tem aquele negócio de peso também Calma aí Vou pegar aqui Um peso nível 10 Amei Pera aí Meu Deus Você não vai conseguir andar Calma aí Vai ficar 3 toneladas agora Calma aí Ah, pera aí Deixa eu ver como é Ah, tá, beleza Aqui, Tiff Nossa, eu não consigo andar mesmo Pior que é verdade Eu não tô conseguindo andar direito Eu tô falando Tá 3 toneladas Assim, já era 1 tonelada Agora tá 3 Cala a boca, Tiff Cala a boca Eu vou pegar aqui E, Tiff Não acredito nisso Você não tem noção do que ele vende, Tiff Não, não Olha só Eu vou te falar as coisas que ele vende Esse senhor caiu É um dos deuses Ele é muito top Ó Ele vende Potential Unlock Ele vende Kibushi Aí você fala Ah, não Não, Potential Unlock Você já tem Kibushi aí E o pessoal já vende E ele vende God Form Ou seja, a forma dos deuses E ele vai ensinar o Super Saiyan Blue também pra nós Ele ensina o Super Saiyan Blue Ó que nível que esse cara tá E ele pode ensinar também O, o, tipo O antigo ritual Kai, tá ligado? Que é aquele lá do Gohan Tá ligado? Aquele vida poderoso Sei, sei Então, ele ensina isso E também ele ensina o Kaioken Só que eu preciso de Mindy, eu acho Kai... Eu vou deixar aqui Deixa aqui, Tiff Nada, nada Ele não ensina nada, não, Tiff Eu vou pegar aqui o Kai O Kaiô Eu vou chamar de Kaiô Pra o Tiff não falar essa piada horrível Kaioken? Ó, ó Ô, Tiff Comprou o Kaioken Você pode comprar? Você tem? Já comprei, amigo Então tá, beleza E agora? Ó, clica X E aí você tem que ativar o Kaioken Pera aí Ah, não Eu acho que já tá ativado já Tem que deixar ele disable Eu não sei O Dragon Block ele é meio estranho Se deixar ele disable é ativado Tá, vamo lá, Tiff Eu vou tentar 1, 2, 3 e... Calma aí Boa, da hora, hein Agora, é agora Ah, Kaioken Uau, moleque Quem? Calma a boca Tá, Tiff Vou te abrir com o meu poder 2 Vou ver se eu tô forte agora E aí? Amigo, aqui não pode batalhar Ah, é verdade Não Tiff, calma aí Eu acho que eu consigo andar aqui agora Como é que eu faço pra usar o Kaioken? Então É tipo o Super Saiyajin Só que no caso do Kaioken, né Cara, eu fico muito rápido aqui Se eu ativar o meu negócio de ficar rápido Caramba, com o Kaioken eu consigo andar muito rápido Oi, louco Nossa, eu tenho que participar da corrida aqui Eu sou tipo o Zenbolt Tipo, eu sou um gordo aqui Por que eu tô morrendo? Como assim? Ai, meu Deus É verdade Agora que eu lembrei, Tiff O Kaioken, se você sabe Mas meio que ele tira a sua vida, né É porque Tipo, você tem que ter Ter que upar ele pra deixar ele bem forte Pra você não perder muita vida Porque ele deixa perdendo vida mesmo Isso é normal dele Isso é meio ruim, fala a verdade Mas Ah, então eu não quero O Vagan falou Não, Tiff Se a gente upar ele Fica, deixar ele bom, tá ligado? É, deixar o nível bom A gente ficar mais poderoso Inclusive a gente pode até treinar Por perto aqui Ou treinar Então, a gente pode na sala do tempo Na verdade treinar, né Primeiramente a gente tem que renascer E começar a treinar lá E aí sim A gente vai conseguir derrotar o Vegeta Na verdade eu queria primeiramente Testar o nosso poder do Kaioken Eu queria testar Só que Ah, mãe, deixa eu ver Se eu gostei Dane em mim Por que não é você? Porque eu tô aqui banhando Meu suco de uva Ah, é verdade Eu tenho que convencer O Tiff Ó, se você voltar pra terra Assim Não sei O que você gosta, Tiff Que eu posso Eu quero Eu quero uma pizza De frango com catupiry Metade portuguesa especial E um Mc Chicken Ok Eu tenho o cara ali Eu tenho o cara no que? Fast food? O que? O que é isso? É isso Eu não volto É É Tudo bem Negócio fechado Tipo, eu posso dar um jeito De conseguir essas coisas pra você E aí assim A gente vai conseguir salvar a terra Calma, 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 calma Em troca de tudo isso Que você tá recebendo Pra salvar a terra Você quer uma pizza É isso? E um Mc Chicken Tudo bem E aí eu peço uma batata pra mim Meu Deus do céu Mas finalmente Agora a gente tem o Kaioken E agora sim A gente tem uma chance Tiff A gente tem finalmente Uma chance De derrotar O Vegeta E o Nappa Mas eu acho que a gente vai conseguir Porque o nosso poder agora Tá bem mais poderoso Do que antes Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijão No like Compartilha pra seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui Tchau amigo